E aí Oi irmãs, vocês estão de volta com mais um vídeo, eu sou o Stereo Online e mano, o seguinte, hoje Lamborghini S1 Mano, o meta, a braba E sério, como é que você tá falando isso, mas você nunca foi pro multiplayer com ela? Eu sei mano, mas eu tô confiando O bagulho é palavras positivas Mas já andou com ela, andei uma voltinha no offline E gostei Caramba, andou uma volta no offline e gostou Esse é o, esse é o Metas Caralho, você que é o Metas, Stereo? Ah mano, eu sou o Pilotas né Ah rapaziada, já deixa o dedo no like, já fortalece que é nóis, tamo junto rapaziada Final de ano já sabe, não preciso repetir Se você precisa de pneu, pneu store com cupom PNEU STEREOS, 5% de desconto É nóis Se pagar no Pix tem mais 10, somando com o meu, com o meu cupom FAZ15 Brabo Vai viajar mano, vai com segurança Olha lá É ela E a mensagem, olha a mensagem Olha a mensagem na porta Se é pra vagabundo não ficar me batendo Bodykitzão Mano, quando eu, quando eu tiver mais grana pra fazer um bodykit top Eu vou colocar essa, tá vendo que tipo, entre a lata e o bodykit tem essa, essa rebarba preta Eu não sei que porra que é essa, se é um, se é alguma borracha, se é algum silicone que eles põem em volta Mas eu acho do caralho mano, bagulho é top Queria fazer no meu Z assim mano, tá ligado, todo em volta ó, olha o detalhe Preto, tá vendo Bagulho é da hora Bora, vamos testar o Lamborghini Circuito Horizontático Ué, não acabamos de jogar essa mano Porra, não acredito Esse é o Forza, esse é o famoso Forzas Vambora Olha essa porra Isso aqui é o Freio Breno, filho Oi Esse aqui é o Freio Breno Espalhei Olha como ela empurra mano Você viu a saída de curva rapaziada Olha como ela empurra irmão É que eu não confio de fazer o bagulho com ela acelerando no máximo, tá ligado Mas ela faz Faz naquelas também né Ali vem muito quente Ela é tão rápida que eu não consigo nem fazer uma gameplay fluida com ela mano Tá ligado, tipo ela embica muito rápido mano Tem que jogar muito com ela pra ir acostumando, tá ligado Pra confiar no tempo que ela faz Cada volta que eu dou Cada volta que eu dou Você vai ver que eu vou conseguir tirar e me acostumar mais com ela mano Já o Lotus A gente já Porra, ia no limite Já sabia que o carro ia espalhar um pouquinho Ela não mano Ela é o bagulho Porra Ela é o bagulho doido Ó, dava pra acelerar antes Mas você viu que agora foi uma curva mais fluida Que eu já sabia mais ou menos O que tinha que fazer Ó, você é louco Tentar fazer acelerando hein Porra nenhuma E aí rapaziada Brabo ou não? E aí, o que vocês acharam? Porra, essa aí os cara não viram nem a cor hein mano Ó Cê é louco 58.6 mano Os cara fazendo um minuto É muita diferença né mano Macline 650S Também anda bem Ixi, a galera quitou Meu Aí Alquitas Aí Alquitas Eu quero que se foda Eu vou até Pode ir entrando quem for Eu vou ficar Porra Dois segundinhos Já deu um alt F4 Já botaram o Minecraft No lugar Ah mano Não consigo ganhar Eu vou jogar o Mine aqui Porra A vida não é assim não rapaziada A vida é dura filho A vida não é chegar E querer ganhar não Tem muito trabalho Antes Tem muita dedicação Tem muito treino Pô sério Mas nunca vi você treinar Ué Treinei quando eu era mais novo né mano Agora é Só entro pra jogar mesmo Só entro pro campeonato Plano em campeonato Mano Vai ter Drift Show Em Piracicaba Esse se Deus quiser Vou colar mano Doente mesmo Nós vai tá lá Se Deus quiser Pelo menos um diazinho Ou sábado ou domingo Demorou Olha lá o estilinho Agora deve tá aguardando os jogadores Esse load vai demorar mano Esse load vai demorar Porque Saiu muito jogador E vai entrar mais jogador Esse aqui Porra Se passa só amanhã Meu Deus mano Pior que eu não corto os vídeos Aí o bagulho fica Fica aí Eu vou chutar galera Pula Agora é 8 e 33 Minuto 8 e 33 Pode ver aí embaixo 37 38 Porra Pula pro 10 mano Não é possível Ó Por que Forza Por que você é assim O que é isso Pode pular pro 10 Confia Pode pular pro 10 Se você pular pro 10 Se você pular pro 10 E não começar Aí é que eu sou Noob Caralho Estéria uma noobão Mas vai começar Se Deus quiser Não é possível Meu Deus Meu Deus mano Organizando evento Falei porra Esse aqui pulou pro 10 Pula pro 9,5 Caralho Como que ele vai saber isso Se ainda tá no 9,30 e 40 Ele não sabe Quando chegar a 10 O que é que eu tenho que falar Aí entrou mais maluco Tá vendo BMW 2002 Turbo Ah Também Do clã do AR2 mano Não mas aquele clã É AR12 Ah mas tem um pauzinho ali É na reta Na reta Na reta Não sei se eu Se eu desempenho Tão bem com esse carro Calma aí Caralho Tá vendo O que que dá O que que dá Ser um lixo Meu carro tem gripe Porra Tá louco Muita reta Muita reta Diminui as retas Por amor de Jesus Ah não pego Ó O cara deve tá uns 300 mano No mínimo Tá bom Tá bom Segundão tá bom É Quando tem muita reta É que tipo assim Mano Não tem como você fazer Um carro Bom pra tudo Tá ligado Porra Se você faz um carro Passa-circuito Que porra Tem a saída de curva Braba Tem um gripe Insano Você apanha Na reta Isso aí é O básico Vamos embora Pra última corrida Kinderly Ó que nome bonito Mano Pra você que quer Ter uma filha Kinderly Lembra Kinder Ovo Bora Viagem rápida Pro destino Ah a galera Fala assim Pô Sterio Queria vídeo de meia hora Aí Vídeo de meia hora De lobby Pra vocês Mano Ó Deixa umas perguntas Aí rapaziada No comentário Mano Pra eu responder Na hora dos load Pô Sterio Responde essa pergunta Pra mim Na hora dos load Aqui Porra Nos vídeos Eu só tô respondendo Às vezes Os maluco Que hate Tá ligado No último vídeo O maluco escreveu assim Pô Sterio Você usa Linha no chão É claro que eu uso Linha no chão Porra Claro que eu uso Linha no chão Todo mundo que é profissional Anda com a porra Da linha no chão Eu vou ser o diferentão Eu vou ser o Olha Eu não uso linha no chão Uso linha no chão Mano Porra Em quem eu me inspiro O maluco usa linha no chão Ué Caralho Quer que eu seja o diferente Pô Ah mas minha mãe Sempre falou pra mim Que eu não sou igual os outros Porra mano Mas Depois Depois de uma certa idade Você vê que Isso que a sua mãe falava Era só pra te proibir De ir nos lugares Tá ligado Que esse bagulho Não tem nada a ver Ela só falava Essa porra pra você Porque não queria Que você fosse Na revoadinha Não queria Que você fosse No aniversário Entendeu Porque de Com certeza Você é um moleque Descabeçado Entendeu Porra Aí a vagabunda Ia oferecer droga Pra você Você ia aceitar Entendeu No mínimo Era isso né Ia tomar Um Biricutico Uma bebidinha Entendeu Ia sair da uma cadeia Ia sair sem documento Cabeça cheia de cachaça Então por isso Que a sua mãe falava pra você Não ser igual os outros Agora mano Porra Vagabundo Especialista Em setup Só tem engenheiro Porra Usa o setup Dos caras Vagabundo Profissional De força Com a linha Com a linha no chão Eu vou imitar Irmão Ué É esse Esse que é o Imitas Não vai ter como Por isso que eu falo Deixa aí a sua A sua mensagem Que sempre é bom Pro entretenimento Meu Deus mano Não é possível Organizando evento Pô Até que enfim Pelo amor de Deus Última corrida Hein mano Esse vídeo Vai dar 20 minutos Quero ver Vagabundo reclamar Circuito de Los Jardines Hum Circuitão é nóis Circuitão é nóis Será que não vai Mamar No circuito É Poucas retas Poucas retas Não Muitas retas Poucas curvas Mas as curvas Que tem Acho que vai dar bom Principalmente a primeira Ali Aquela Ferrari Não vai fazer Aquela Ferrari FXX Não vai fazer Aquilo mais rápido Que eu nunca Goverini É nóis mano Porra Ele faz Porque ele é brabo Ele dá pra fazer De 3 Porra mano Que Ferrari É essa Velho É ela É a Bora Mano, o cara que tá na van atrás de mim O nome dele é Doutor Baseado? Tô errando direto essa aqui Mano, essa Ferrari É o meta do meta, hein, mano O maluco também joga, velho Sabe fazer a curva aqui direitinho, mano Essa aqui Eu fui fazer e quase perdi o checkpoint O maluco joga, joga e joga, hein, mano Mas é isso aí, deixa eu ver se eu Se nós conseguimos Ainda bem que o cara não tava na primeira corrida Ainda fiz mais rápido, mano 49.1 ele fez 49.6 Mano, não sei o que tem nessa Ferrari, velho Só sei que eu vou comprar uma agora Que isso, mano É que eu demorei também pra pegar ali aquele Aquele Pegar ali a O traçado, né, mano Mas a minha Lamba Huracan fez mais rápido Eu não sei que droga que essa Ferrari tava andando, filho Não dava pra... Nas últimas duas eu consegui chegar no cara 52 pontos, ganhamos Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Vou ficando por aqui Lamba Huracan Essa é a braba, hein, mano Setup na descrição, valeu